Pra comemorar os 50 mil inscritos aqui do canal, a gente fez um vídeo especial pedindo pra você fazer perguntas nos comentários. E o vídeo de hoje é pra responder essas perguntas. É, a gente escolheu algumas delas, foram muitas, né? Algumas foram repetidas, muitas pessoas tiveram as mesmas dúvidas. Então, como são coisas comuns, então seria importante a gente falar. Uma coisa que a gente percebeu é que a gente fala pouco da gente aqui no canal. Às vezes as pessoas têm curiosidade em saber mais sobre a gente, sobre o canal. Então, talvez a gente faça mais vezes esse tipo de quadro por aqui. Ou não, depende de vocês. É, quem sabe com os 100 mil a gente faz de novo. Mas se vocês quiserem é só comentar. Daqui 10 anos, daqui 10 anos. Comentem aí embaixo se vocês quiserem mais isso. Essa galerinha bonita aqui perguntou como surgiu e de quem foi a ideia de começar o canal. A ideia foi minha, mais ou menos lá em 2012, na época eu assisti muito a Kéfera e o PC Siqueira. Aí meu irmão foi lá, depois de tanto eu enchi o saco, eu enchi muito o saco dele pra eu fazer. E aí ele fez o vídeo da bota pra pete ao tênis. Não era muito aquilo que eu tinha em mente na época, mas com o tempo a gente foi melhorando e tá aí até hoje. O mundo da Cacau, Vinícius Corrêa e Giovana Catapã perguntaram o porquê o nome do canal é Bocó Repórter. O nome do canal é meio que um trocadilho com aquele programa da Globo, Globo Repórter, sabe? E também porque quando a gente fazia alguma coisa atrapalhada, boba em casa, nosso pai sempre chamava a gente de Bocó. Então a gente achou que seria engraçado colocar isso no nome. Que traduziria bem assim o nosso espírito atrapalhado, meio bobo. Mas vale ressaltar que Bocó não significa idiota, tá? É só bobo ou atrapalhado. A outra versão é que o meu irmão sempre quis ser repórter e eu nunca fazia nada da vida, então eu era um Bocó. Aí a gente juntou os dois nomes e pronto, tá aí. A Sofia Tonac e o Gleison Elias querem saber porquê do Bocó Repórter se é um canal de receitas. Essa é uma história um pouco complexa porque na verdade a gente nunca pensou em ser um canal de receita. Isso acabou acontecendo meio que involuntariamente. Quando a gente começou a fazer os vídeos, a gente queria fazer variedades aqui no canal. Então vídeos de viagem, vídeos de receita, coisas mais atrapalhadas, assim, de perigosação. Como a gente fez os jeitos dos idiotas de morrer em casa. Mas aí quando a gente tinha feito umas 4 ou 5 receitas, o Tavião do Rolê Gourmet, que na época trabalhava na Thustmade Brasil, ele viu um vídeo, achou legal e convidou a gente para fazer parte da Thustmade, que é uma rede focada em alimentação. Para a gente ficar lá, então a gente tinha que fazer pelo menos um vídeo por semana de receita. Como a gente não conseguia fazer mais do que um vídeo por semana, pelo tempo escasso, a gente acabou dando mais ênfase às receitas aqui no canal. Então agora a gente está tentando diversificar um pouco mais o conteúdo e voltar a ser um canal de diversidades, mantendo a receita na segunda-feira e colocando outros conteúdos em outros dias da semana. O João Henrique, a Aissa e a Beatriz querem saber como a gente se sente chegando aos 50 mil inscritos. Para a gente chegar aos 50 mil inscritos é uma alegria muito grande, assim, porque são 50 mil pessoas. Você tem noção da quantidade de gente que é, dá para encher um estádio de futebol daqueles bem grandes, assim, um monte de gente olhando para você. Tive uma galerinha também que perguntou onde a gente mora e se a gente mora em outro país. A gente mora na metrópole chamada Pien, que fica na região metropolitária de Curitiba, e a gente não mora em outro país. Embora o Paraná seja habilidado carinhosamente de Rússia brasileira, a gente mora no Brasil mesmo, que eles têm. Mas eu queria sair daqui. O Sonho na Gatita C2 e o Vlogs da Vanessa ficaram curiosas para saber se quando a gente começou o canal a gente sentia muito nervosismo ou medo da câmera. E pediram também para a gente comentar um pouquinho sobre como foi o início do canal. No começo era muito mais complicado, claro, porque a gente não tinha o hábito de falar com uma câmera, que é uma coisa bem estranha. É, eu até hoje, assim, para mim hoje em dia é tranquilo, mas eu prefiro falar mais com uma câmera do que com uma pessoa. Eu também, mas eu ainda me sinto um pouquinho mais nervosa. Eu me sinto ainda bastante desconfortável, eu prefiro falar para um público, pessoas me encarando do que falar para a câmera. No início do canal a gente não tinha experiência nenhuma com gravação, então a gente não tinha nem muito jeito. A gente ainda não tem, mas já melhorou um pouco. Mas a gente tem. Quem sabe daqui a mais 10 anos a gente chega... Então eu fiz uns 15, assim. É uns poucos que a gente vai aprendendo, vai praticando. O Rafael Jordão e a Vanessa Gonçalves perguntaram se nós somos irmãos. Sim. Ah, acho que isso é meio óbvio, né? Vai dizer que vocês nunca notaram a semelhança? Sim, inclusive nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, olha só. O Daniel Garskis quer saber como é ser uma família de youtubers e se acontece com você tem brigas aqui em casa. Bom, ser uma família de youtubers é legal, mas a gente acaba abrindo mão de algumas coisas em família, por exemplo, de lazer no final de semana para poder gravar vídeo. Briga, a gente briga bastante quando vai gravar. Principalmente quando o André fica se enrolando e não fala direito. Eu fiquei errando, não quis dizer. Mas não é acupamento. Eu tenho que fazer direito, só para deixar bem claro. Só que eles ficam estressadinhos. É, e você não pode corrigir o André porque ele fica enfisadinho, fica todo bravinho. Não é assim, cara, não é assim. Não, peraí, eu quero falar mal de você também. É, só falar mal de mim. Então fale. O que que? Falar mal de mim. Toda vez que a gente vai gravar um vídeo, sai briga. Isso é sagrado. Não é tudo ver eles. É. Na verdade, é raro não acontecer, mas acontece. A gente não brigar, né? É, tipo, hoje a gente não gravou sem brigar. Hoje não é. A Pathy Souza ficou curiosa para saber se a gente trabalha, estuda, o que que a gente faz além de fazer os vídeos aqui no canal. Eu só estudo e não aguento mais. Me matem, por favor. Eu estou no ensino médio no terceiro ano e eu não aguento mais. Eu sou formada em comunicação social para relações públicas. E atualmente eu estou indo do status de formada para desempregada. Bom, eu já estudei bastante na minha vida. Eu fiz faculdade, fiz especialização, fiz mestrado em comunicação social. E atualmente, então, eu só trabalho como assessor de imprensa mesmo durante a semana e já está bom. Acho que doutorado só daqui, depois das 40, acho. Falta pouco. O Gabriel Emerick perguntou quantos quilos o André pesa. Essa informação é sigilosa e extremamente confidencial. Então você não pode saber disso. O Arthur Deola quer saber se o Sandro pretende fazer mais vídeos no estilo do Caminho Primitivo. Sim, eu pretendo fazer outros vídeos naquele estilo da série do Caminho Primitivo. Por enquanto não deu tempo e eu não tive dinheiro para viajar. Mas eu pretendo fazer algumas coisas até por aqui agora. Eu vou tirar alguns diazinhos de férias e logo, logo vai ter mais algum vídeo de aventura bem interessante por aqui. O Avalon Place e o Felipe Moreira perguntaram se o Sandro tem vontade de viajar e gravar novamente. E se eu e o André pretendemos ir junto com ele na peregrinação. Com certeza, eu ainda quero viajar muito na minha vida, mas no momento assim, devido a falta de tempo e falta de dinheiro, a gente não consegue sair muito, fica um pouco complicado, né? Quem sabe se tiver alguns patrocínios aí, a gente faça mais vídeos diretos de viagem aqui no canal. Qualquer coisa eu fazia virar um canal de viagem aqui. Mas se você for um dono de uma companhia aérea, eu só faria se não fosse andando. Talvez de bicicleta, eu acho massa. Bicicleta eu gosto, tá? Quando eles andarem, eu acho um saco. Assim, eu sempre quis fazer o caminho de Santiago e a gente já combinou com o Sandro que quando ele for, a gente vai fazer caminhos diferentes e tudo mais. Levi Lima quer saber se a gente pretende fazer vlogs com mais frequência por aqui. A gente não é muito bom pra fazer vlog, mas sempre que tiver alguma coisa interessante pra mostrar ou alguma coisa diferente, a gente vai fazer sim. Outra pergunta que também fizeram bastante e fazem bastante no canal é as nossas idades. Eu não gosto quando fazem essa pergunta, principalmente nessa época do ano, porque só eu fiz aniversário e aí eu pareço mais velho do que eu já sou. Eu tô com 33 anos e eu nasci no dia 1º de abril de 1983. Eu estou com 22 anos, mas eu não fiz aniversário esse ano ainda. Eu nasci dia 26 de outubro de 1993. Eu tô com 16 anos e eu nasci no dia 7 de julho. Julho? Julho? Então sabe o mês do aniversário. Não foi dia 7. Não foi dia 7. Dia 7? Não é dia 7. Errou o mês, errou o dia. É que é assim, ó. Você não sabe pra que você nasceu. Dia 30 de julho, que é o mês 7 de 1999. Eu tenho 16 anos. O Lucas Frick quer saber o que os nossos pais acham disso tudo aqui. Eu não acho nada. A minha cozinha todo fim de semana vira uma bagunça. Mas quem sou eu pra contrariar, se eles gostam, eu amo eles assim mesmo. E o nosso pai infelizmente faleceu antes da gente começar com o canal, né? Então ele não teve esse desgosto. As pessoas aqui também perguntaram de onde surgiu e de onde vêm as ideias para o fake food. Bom, a ideia aí de colocar fake food no canal foi minha, porque tinha muito a ver com o conteúdo que a gente fazia, assim, de receitas mais engraçadas. Eu já tinha visto algumas receitas, assim, em canais estrangeiros, em sites estrangeiros, porque é muito comum nos Estados Unidos, na Austrália, principalmente na época do 1º de Abril. Como eu nasci no 1º de Abril, eu achei que seria bem mais legal ainda então trazer elas pra cá. Algumas ideias a gente pega nesses canais estrangeiros, de outros vlogs e coisas assim, de imagens da internet. Mas numa grande parte eu já consigo dar uma observada, assim, e criar, assim, coisas. Eu já vejo uma comida e penso, como isso pode ser feito de uma forma falsa? Né? Então, é assim que ela surge. O Lucas Emanuel perguntou por que a gente não faz também um vídeo mostrando o dia a dia da Carol, como eu fiz o meu e como o André fez também. Então, porque eu acabei de terminar a faculdade e atualmente eu não estou trabalhando. Então, como eu não tenho uma rotina muito de trabalho, nada muito específico, fica complicado de gravar porque eu não tenho uma rotina certa mesmo. Mas a minha ideia é, assim, que o meu dia a dia estiver mais organizado, eu quero gravar sim. Sandra Rec quer saber se a gente quer ter mais algum gato ou se a gente já tá feliz com a Mel e o Anakin. Eu tô bem satisfeito só com os dois porque eles já dão bastante trabalho, comem bastante, fazem bastante sujeira, bastante bagunça. Ah, eu quero. Eu teria menos 10, se deixasse. Eu não teria porque eu gosto de pensar que eles vão ser únicos no meu coração. O Rafael Felício quer saber se o André pretende seguir uma carreira, fazer faculdade e o que seria, ou se ele pretende ficar só no YouTube. O YouTube não é muito pelo dinheiro, mas por ser famoso mesmo e pelo status e tal. Mas eu queria ser piloto de avião. Quem sabe um dia eu consigo isso na vida ainda, senão eu faço um canal de maquiagem. A Duane Monca quer saber muito como faz pra conquistar o André. Me convida pra jogar Battlefield ou GTA, tanto faz. A Mariana Monteiro perguntou se a gente pensa em parar com o canal ou já pensou nisso e se a gente fica triste de ter demorado 10 anos pra conseguir 50 mil inscritos. Sim, a gente já pensou em parar o canal várias vezes, mas não tanto pelo desempenho dele, mas sim porque fica cansativo fazer os vídeos. Eu trabalho a semana inteira, faço às vezes alguns eventos, a noite também que eu trabalho, né? Então a gente só tem o final de semana pra gravar, a gente acaba não tendo tanto tempo de descanso, de lazer com a família. Porque a gente usa esse tempo livre pra fazer os vídeos, pra editar, por isso até que a gente não faz mais vídeos por semana. Pro canal crescer mais, a gente tinha que fazer mais de 3 vídeos por semana, então a gente não consegue isso por enquanto. E o ruim é que a gente acaba sempre fazendo os vídeos meio correndo e a gente não gosta muito disso porque eles parecem que ficam ruins. A gente gosta de ter um pouco mais de tempo pra planejar e pensar e acaba nunca acontecendo. No futuro, se acabar ficando muito pesado pra manter o canal assim, então a gente vai diminuir a frequência, que aí a gente consegue levar de uma forma mais leve, sem cansar tanto. Só pra esclarecer um pouquinho e não gerar dúvidas, a conta aqui do canal existe já faz 10 anos, porque quando o YouTube surgiu eu já criei ela pra subir alguns vídeos e guardar. Mas fazer vídeos mesmo como conteúdo a gente só tá fazendo há 4 anos, e faz só 2 anos e meio que a gente produz regularmente toda semana. Antes a gente fazia um vídeo por mês, um vídeo a cada 2 meses, então a gente considera que o canal de verdade mesmo existe há 2 anos e meio. Então a gente ainda tem tempo pra crescer. Obrigado a todo mundo que compartilhou, que deu like, que comentou em todos os vídeos. Obrigado pela fidelidade até agora. E muito obrigado pelas pessoas que participaram fazendo as perguntas. E se a sua pergunta não apareceu aqui, não fique triste porque a gente ainda vai gravar um pouco mais fácil. Então ela pode aparecer. Aguarde. Ou não. Ah, eu só queria dizer que esse cenário novo que a gente tá aqui hoje, essa nova configuração, é pra um quadro novo que a gente vai estrear no canal no domingo, ao meio-dia, que você não pode perder. Obrigado por assistir. A gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.